Para Maria das Graças, conto de Paulo Mendes Campos Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria, eu te dou este livro, Alice no País das Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está em ti. Escuta, se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. A realidade, Maria, é louca. Nem o Papa, ninguém no mundo pode responder sem pestanejar a pergunta que Alice faz à gatinha. Fala a verdade, Dinah. Já comeste um morcego? Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é o lugar comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrastes essa charada? Tão estranha em ti mesma, como os teus ossos mais fortes ficarás. Não importa qual seja a resposta. O importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja uma mentira. A sozinhez. Esquece essa palavra feia que inventei agora sem querer. É inevitável. Foi o que Alice falou no fundo do poço. Estou tão cansada de estar aqui sozinha. O importante é que conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do poço. Só as criaturas humanas, nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados, conseguem abrir uma porta bem fechada e vice-versa. Isto é, fechar uma porta bem aberta. Somos todos tão bobos, Maria. Praticamente uma ação trivial e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o que acontece, geralmente as pessoas, que comem o bolo, Maria, há uma sabedoria social ou de bolso. Nem toda sabedoria tem de ser grave. A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas sete vezes ao dia. Ou, I beg your pardon. Pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo, para tua sabedoria de bolso. Se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o rato que perguntou a Alice. Gostarias de gato se fosse eu? Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos escondidos que, quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar. A corrida terminou, mas quem ganhou? É bubice, Maria. Disputar uma corrida se a gente não sabe quem venceu. Se tiveres que ir a algum lugar, não te preocupes com a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre aonde quiseres, ganhastes. Disse o ratinho. Minha história é longa e triste. Ouvirás isso milhares de vezes. Como ouvirás a terrível variante. Minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o romance é só um jeito de contar uma vida. Foge, polida, mas energeticamente dos homens e mulheres que suspiram e dizem, minha vida daria um romance. Sobretudo dos homens. uns chatos, irremediáveis, Maria. Os milagres acontecem sempre na vida de cada um e na vida de todos. Mas, ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte, a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro. E não te desesperes ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar há cogumelos que nos trazem, nos fazem crescer novamente. E escuta essa parábola perfeita. Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo como um hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. E é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim, o camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo. A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante a vida uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão. E ficarem dispostos para enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçando de camundongo. E como tomaram o pequeno por grande, e o grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom humor. Toda pessoa deve ter três caixas para guardar o humor. Uma caixa grande para o humor mais ou menos barato que a gente gasta na rua com os outros. Uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti mesma. Por fim, uma caixinha preciosa, muito escondida para as grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. Por fim, mais uma palavra de bolso. Às vezes uma pessoa se abandona de tal forma ao sofrimento, com tal complacência que tem medo de não poder sair de lá. A dor também tem o seu feitiço, e este se vira contra o enfeitiçado. Por isso Alice, depois de ter chorado um lago, pensava. Agora serei castigada, afogando-me em minhas próprias lágrimas. Conclusão. A própria dor deve ter a sua medida. É feio, é imodesto, é vão, é perigoso ultrapassar a fronteira da nossa passadora Maria da Graça. Para Maria das Graças, conto de Paulo Mendes Campos.